Olá pessoal sejam bem-vindos a mais uma dica aqui da lancadora e na rádio do G Games e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como trocar a bateria do controle do playstation 4 esse aqui é o controle do playstation 4 spin aquele que tem a luzinha o led em cima do touch e ele não está funcionando a bateria vou estar deixando aqui o link de um vídeo onde eu mostro como fazer os testes para saber se a bateria do seu controle está funcionando ou está com efeito o link vai estar aqui na descrição e também o link para você saber para você conseguir abrir o controle do seu playstation 4 com segurança tudo bem então vamos lá abrir logo o controle aqui a bateria nova que eu tenho para substituir a bateria que não está funcionando vou usar essa chave extrema aqui uma chave extrema de ponta bem fina para remover os parafus como a gente vai trocar só a bateria não necessita tirar desconectar o flash essa parte de trás do controle essa parte de trás do controle eu não vou resumir aqui só a bateria pego aqui bem o ponto do conector retiro a bateria e coloco a bateria nova no meio do caixa do controle e coloco a bateria nova no meio do caixa do controle e agora vou fazer o teste funcionando perfeitamente e agora vou fazer o teste e agora vamos só colocar os parafus e é isso aí e é isso aí pessoal espero ter ajudado qualquer dúvida vocês podem colocar aí nos comentários e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí